Fala aí galera, beleza? Estamos aqui no pesqueiro Itibã, hoje aqui ó, vamos dar um tour aí, vocês que gostam dos videozinhos aí mostrando pesqueiro, vou mostrar o pesqueiro Itibã aqui ó, minha primeira vez também aqui ó, é a beiradinha do lago aí ó, parece que é o tanque 1, aqui tem os tambas, olha que da hora hein, aí ó, bem ajeitado a lateral, estacionamento aqui ó, show de bola hein, vamos lá, vamos dar uma volta aí que também quero conhecer aí, vamos conhecer junto aí galera, beleza? Vamos dar uma volta aqui ó, olha aí a lateral aí ó, olha aí, olha só hein, fala aí galera, Top né? Bonito local né? Eu não sei porque que eu não vim aqui antes, mas beleza, vamos lá, falei com o Alan, aqui ó, olha o proprietário aí, a parte do meio do lago, tá? Que é a parte funda, então ele falou que a parte mais funda é o meio, e as lateral é um pouco, não é muito raso também não viu, tava vendo aí não é muito, não é muito raso não, aí ó, olha que da hora hein, aí ó, as lixeiras, é meu lugarzinho, tá da hora hein, olha aí, as mesinhas, a gente vai vim com a família aí ó, a beirada do tanque aí, como que é galera? Ó, top hein? Vamos lá, vamos dar uma volta aí, vamos conhecer mais aí, lá em cima não sei o que que é, nem sei se pode ir, então a gente vai ficando por aqui mesmo, vamos lá, aí, limpinho o lugar, ó, lá em cima ó, quem vem com as crianças, com a família, aqui galera, é o tanque 2, tem muita carpa aqui, olha, da hora hein, pesqueira e tibã aqui em Santo Isabel galera, olha o restaurante ali ó, bonito né? Vamos por aqui, e aí depois a gente dá a volta ali, vamos subir aqui ó, vamos subir aqui ó, isso não é ideia, nossa, da hora hein, olha aí galera, tanque 2 aí, tem muita carpa aqui, tem tamba também, olha, vamos subir aqui ó, aí galera ó, quem tem criança meu, olha aqui, olha que show, o pai tá pescando lá embaixo ó, e já tem a visão da criançada aqui ó, olha que da hora hein, vai passar o dia aqui com a família, um carrocel aqui ó, nossa cara, olha aí, quem que tem aqui mano, que bonitinho, olha cara, olha os coelhos, nossa velho, nossa velho, olha lá aquele coelho cara, parece o floquinho lá, da turma da Mônica, olha lá, olha lá, olha o floquinho lá, ixi, ninguém gostou do floquinho não ó, que da hora hein, o que que tem aqui, tem nada aqui, olha aí pessoal, olha que lugarzinho, top hein, bonito né, pesqueira e tibanha, Santa Isabel, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos continuar, olha aí, olha o coelho, olha o coelho, e aí mano, tudo bom, tudo bom, e aí, fala oi para a galera, pede para o pessoal se inscrever, olha lá mano, tá cheio, vai galera, vambora, olha o trem aí, vamos dar uma volta hein, pesqueira e tibanha aqui em Santa Isabel, São Paulo aí, quem não conhecia, agora fica conhecendo hein, eu também não conhecia, então, estou mostrando para vocês, mas é melhor vir aqui conhecer pessoalmente, que é da hora hein, só tem aqui dois, tem as carpas, tem muita carpa aqui hein, galera, se estiver gostando aí do vídeo aí, já deixa aquele like aí, maior galera assistindo, quero agradecer muito vocês, vou cair aqui mano, e aqui é o tanque das Tilápia, deixa no comentário aí, se vocês querem um, uma pescaria de Tilápia aqui hein, deixa nos comentários, aí eu vou vir aqui fazer uma pescaria de Tilápia, olha que bonito cara, olha aí ó, nossa cara, olha aqui, a família fica aqui ó, e você fica ali ó, tranquilão, pescando, olha lá o que que tem ali, o que que tem lá velho, vamo lá, vamo lá, show de bola né, vamo lá, aqui é o tanque da Tilápia aí pessoal, vê se a gente pega alguma Tilápia aí, olha só hein, o laguinho show de Tilápia cara, se tiver bastante like esse vídeo aqui, eu vou fazer uma pescaria de Tilápia aqui, beleza, olha aí ó, cara eu não sei se eu vou conseguir por aqui, mas eu vou tentar, ah não, vou por aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, por aqui ó, por aqui ó, vocês podem entrar aqui mano, você que pode? acho que não né, pega nada, vamo lá, e aqui é um, um lago que tá desativado, parece que tem umas matrinchã aqui e tal, aqui ó, aqui parece que tá desativada, mas é aí ó, mais um laguinho aqui, ali é a entrada, você entra por ali, vai, vai, passa aqui, vai embora, olha lá, meu carro tá ali, restaurante, o carro fica ali ó, você já pesca ali ó, beleza, vamo lá, vamo dar uma volta aí, vem carro, olha lá que da hora, vai todo mundo embora, olha lá, tem mais dois ali ó, o cara tá chamando lá eles, ai caralho, vamo lá, aí ó, aqui é o outro lado aqui, do tanque de tilápia, aí ó, um banquinho aqui ó, se tiver bastante like esse vídeo aqui, eu vou fazer uma pescaria de tilápia aqui, com a minha massa hein, e aí vocês escolhem, varinha de mão ou ultralight, e pelo que o proprietário passou aí, parece que tem tilapona aqui hein, olha lá, olha lá, eles estão descendo aqui ó, que da hora, ai caramba, surtou lá, ai, e aí, 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 galerinha, e aí, e o outro lado do tanque 2, proibido é proibido tá galera, as regras aí ó, pesqueira e tibã aqui ó, olha a beirada do lago aí ó, tudo bem ajeitadinho aqui ó, aí ó, cara, eu tô indo por cada caminho mano, vou cair aqui, viu, é pessoal aí ó, tanque 2, tem muita carpa aqui né galera, aí ó, aí ó, separa o carro aqui ó, vamos lá, entrada, vem, deixa o carro aqui ó, ai que da hora hein, e, pesca aqui ó, pertinho pessoal ó, show de bola hein, o parquinho lá em cima, pô, andei pra dedéu já hein meu, cansado já, encerrar o vídeo aqui, ponto de partida foi aqui, rodando o pesqueiro inteiro, é isso aí, pesqueiro Itibã, em Santa Isabel, pra quem não conhecia como eu, fica o convite aí, como a galera gostou dos vídeos que eu tô fazendo dos pesqueiros, mais um aí ó, pra vocês verem, a gente vai ficando por aqui, beleza galera, quem gostou já, deixa aquele joinha aí, e a gente se encontra numa próxima, ó, olha tem uma carpa ali ó, dá pra ver né,